Olá, tudo pronto para o décimo primeiro páreo do programa? Atenção, foi dada a vardida para o décimo primeiro páreo do programa, Belman Stakes, versão 2017, terceira, a prova da triples coroa americana. Pelo centro do pilotão tomou a ponta, Arish Orkwai, recebendo um dupla ataque de dentro de Itapurit, de fora, por de Mentime. O Arish Orkwai tem a ponta, cabeça e pescoço, Mentime por fora, o segundo Itapurit, em terceira, Gurley, Corley, em quarto, de Boiseca, em quinto, opa, quase rodou ali, quase caiu, o joque do Cavalcó, em último rolo, e o de Hande some, o joque destrebou. Os Amais já vão ali da primeira para a segunda metade da primeira grande curva, na ponta, por dentro, Arish Orkwai, avança Mentime, estão agora completamente embaralhados, por fora, Mentime, por dentro, o Cavalcó, em terceira, um corpenteiro, Gurley, aqui por dentro Itapurit, corre, cabeça em quarta, cabeça lá por fora, pede escorrendo em quinto, de Boiseca, em sexto, e lá por fora, o de Hande some com o joque destrebado, passando para sexta, vai tentando a quinta, tentando a quarta e também a terceira, a colocação. Os Amais vão terminando a primeira grande curva, na ponta, Arish Orkwai, tem cabeça, pescoço, meio corpo, em vantagem, para o Cavalcó, e o do Mintame, em segundo, o joque destrebado, lá por fora, vai tentando a terceira, o Cavalcó, o de Hande some, e os Amais vão entrando pela reta oposta, já vai começando a abandonar a prova, o Cavalcó, o joque destrebado, lá por fora, o de Hande some, vai sobrando para as últimas colocações, na ponta, Arish Orkwai, tem cabeça, pescoço, meio corpo, em vantagem, para o Mintame, com o Renan, em segundo, Itapurit, aqui por dentro, em terceiro, Gurli, com o Renan, em quarto, Pets, com o Renan, em quinto, Jay Boise, com o Ensexto, o Cavalcó, o Multipli, com o Renan, em sétimo, o Sênior, investimento, em o oitavo, o Twister, de Tom, com o Renan, em nono, Luquen Ali, com o Renan, em penúltimo, último, já abandonando a prova, na última colocação, o Roleiro, o de Hande some, os Amais vão terminando a reta oposta, o Bellman, o Seik, versão 2017, décimo, primeiro, páreo do programa, terceira, a prova da tripla escuro, americana, Arish Orkwai, a ponteira, tem cabeça, pescoço, de vantagem, tem meio, corvo de vantagem, para o Mentime, correndo em segundo, Gurli, passou, lá por fora, para o terceiro, Tepert, aqui por dentro, escassa vantagem, correndo em quarta, meio, corvo de vantagem, para Pets, correndo em quinto, Jay Boise, com o corvo inteiro, correndo em sexto, um corvo inteiro, o Sênior, vencimento, correndo em sétimo, agarrado, lá por fora, escassa vantagem, para o Cavalcó, o Twister, de Tom, correndo em nono, Luquen Ali, correndo em décimo, décimo, primeira, multiply, último, longe, Hollywood, caindo somb, primeira, para a segunda, metade da grande coroa do Ipore, Bellman Park, o Bellman Steak, versão 2017, na ponta, Short Cry, mantendo um coro inteiro, o Tapurit, tomou a segunda, Gurli, passou para a terceira, Pets, passando para o quarto, vai se atrasando para o quinto, Mentime, contorna a cruz, chegando e entrando pela Revenal, da terceira, prova da triplice, coro americano, versão 2017, Bellman Steak, prova de grupo 1, na ponta, com a hora, Short Cry, mantendo um coro inteiro, o Tapurit, correndo na segunda, colocação longe, Gurli, em terceiro, Pets, correndo em quarto, sendo vencamente ao quinto, avança o Tapurit, botou do lado do ar, Short Cry, vai dominando o dordinho, o Tapurit, vai liberando cabeça, pescoço, meu corpo, tirou um coro inteiro, o ar, Short Cry, na dupla, cruza uma faixa, na colocação para o Tapurit, segundo o ar, Short Cry, depois o Pets, Gurli, zero investimento, twisted the tone, looking at the limit, Time, Jay, Bersack, multiply, abandonou a prova, Hollywood, Handsome, Tapurit, o primeiro, tempo aí, de 2 minutos, 30, 02, para 2.400 metros, na areia do hipônomo, de Bellman Park, Eduardo de Itapurit, macho, tortírio, 3 anos, americano, nascido em Kentucky,